Vocês foram construindo uma vida a dois, vocês foram construindo também sonhos, vocês foram também aprendendo a administrarem as fragilidades um do outro. Sobretudo, hoje, vocês têm a consciência que essa história de amor não nasceu por acaso e não foi iniciativa de vocês, é obra de Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho